O hotel fica a apenas uma quadra da Queen's Beach no bairro de Waikiki. O quarto é espaçoso e a cama confortável. Ao lado da cama há um criado mudo e uma poltrona. O ar-condicionado gela bem. O banheiro era bom, porém não tinha ganchos para pendurar a toalha de banho e as roupas. A pia não tinha muito espaço para colocar os produtos. Escova de dente, creme dental, hidratante, etc. Mas contava com um secador de cabelos muito bom. A ducha era muito boa com ótima pressão de água e na temperatura correta. Haviam vários sabonetes, shampoos, papel higiênico e toalhas. Que maravilha!